Gente, mais uma ação importante da Secretaria de Saúde, nessa luta aí contra o Covid-19, que é a compra dessa ambulância para atender apenas as pessoas que estão com o Covid. E aí a Secretaria Gênero vai falar um pouquinho como será utilizada essa ambulância no nosso município. Essa ambulância será disponibilizada lá para a nossa Central de Síndromes Gripais, que fica lá no Padre Donald, para os pacientes serem transportados. E com isso a gente não usar as ambulâncias que já existem no nosso município. É uma segurança para os nossos pacientes, é uma segurança para os nossos profissionais de saúde também. Isso, perfeito. Então é isso, pessoal. Mais uma ação importante para que a gente combata o coronavírus de uma forma que as pessoas de União tenham o mínimo de prejuízo possível, principalmente com relação à questão das vidas aqui na nossa cidade. Um abraço aí.